E aí galera, beleza do mês é nóis! Oi pessoal! A gente é o Pesaçóis, estamos aqui para comer o Ronaldo porque provavelmente essa semana nós chegamos a um dia de prisão de ação! Só que não! Não, porque essa semana foi como? Caótica! Essa semana foi totalmente caótica! Aliás pessoas, desculpem, eu não consegui responder nenhum comentário feito essa semana! É, a gente também não conseguiu postar vídeo no meu canal! Enfim, a gente quase não postou esse vídeo aqui! É! Por que? Mas olha essa dentinha da Manu, ela teve febre, ela passou três noites sem dormir e aí obviamente a gente também não tá dormindo! A gente tá passando um avião e eu adoro quando passa avião! Passa, passa meu filho, passa, passa! E aí ela teve febre duas, três noites seguidas, né? Mas por aí a gente não dormiu três noites seguidas e aí a gente teve que trabalhar o dia inteiro durante o dia! E só por acaso essa semana foi a semana mais agitada de trabalho que a gente teve em meses! Enfim, é essa coisa, né? Então a gente tá aqui por dois motivos! Aliás, dois motivinhos lindos! É! Que são a Sofia e a Marina! Elas estão passando por uma dificuldade que é o seguinte, elas precisam de 2 milhões cada uma, tá? Pra fazer uma cirurgia, por quê? As duas estão com problemas no intestino e é muito sério, muito grave, muito difícil fazer essa cirurgia! Aí muita gente tá perguntando, ah, mas por que tem que ser nos Estados Unidos? Porque só lá tem um hospital que opera... Um hospital que opera com um médico que é especialista nisso! Isso! E que tem 90% de chance de dar certo a cirurgia! O dinheiro é surreal de alto pras duas famílias! Então, por exemplo, no caso da Marina, ela já tá um pouco mais avançadinha na campanha, na divulgação! É... No caso da Sofia, é... Começou agora? Começou agora também! A gente tá aqui só pra pedir ajuda mesmo! Pra elas duas, que são lindas as duas! Aliás, beijo pras famílias! Guerreiras! Essas famílias guerreiras também! A gente falou sobre isso, na verdade, porque eu fiquei pensando assim... A Manu, por ter febre essa semana, tá? Pro Dentinho nascendo, a gente já ficou desesperado! Sem saber se era dengue, por exemplo! Que tá tendo surtos de dengue aqui na região! Será gripe? Será gripe? Ou seja só mesmo dengue, mas de qualquer forma, ver nossa filha sofrendo, sabe? Com mal estar, triste, já... Com febre! Já foi horrível pra gente! Então imagina essas meninas passando por uma situação dessas! Nossa, não dá nem pra... Não estamos comparando, tá? Não é isso! Mas não dá nem pra imaginar! Não dá! Entende? Então assim, gente, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai deixar o Instagram das duas aqui, o endereço... E também as contas aqui na descrição do vídeo! Quem puder ajudar, cara... E aí é com qualquer valor, cara! Porque às vezes cinco conto, entendeu? Cinco reais ajuda uma família! Mesmo! De cinco em cinco, né? De cinco em cinco, de dez em dez, cinquenta em cinquenta... Poxa, pode fazer a diferença lá no canal! E tentar divulgar também pra essas notícias chegarem nas pessoas que realmente podem ajudar, né? Instituições grandes, banco, empresas... De repente que possam realmente tirar um valor mais substancial mesmo do bolso e ajudar essas crianças que estão precisando do dinheiro! Então bora lá, hashtag... Como é que é? Marina... Ajuda Marina... Ajuda Marina... E hashtag... Ajuda Sofia! Ajuda Sofia! Beijo no coração dessas duas famílias que... Olha, a gente tá aqui rezando por vocês! Beijão! Até o próximo vídeo! Compartilha aí pra ver se a gente consegue divulgar um pouquinho essa história das duas, tá bom? Beijão! Tchau, tchau, gente!